Fala, pupilhinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá para a nossa aula, aula essa inusitada. A aula esta que, sim, é pedida em muitas provas. Do ano de 2018 para cá, eu notei que muitas bancas de concursos e vestibulares têm pedido cada vez mais este gênero textual, que é o e-mail. E, claro, o e-mail não serve só para que você conheça para fazer prova. Você manda e-mail no seu ambiente de trabalho, você manda e-mail para os seus amigos. Eu acho que o que infere, principalmente, a questão do e-mail é o ambiente de trabalho. E, sim, existem técnicas, existe uma estrutura obrigatória no e-mail. Muita gente não conhece os tópicos que compõem essa estrutura do e-mail e acaba escrevendo de qualquer jeito, o que muitas vezes gera dentro das empresas muita confusão. Especificamente nas provas, especificamente nas provas, é importante que você conheça esse gênero textual aqui, tá? Por quê? Porque ele é pedido, ele tem um objetivo, você tem que saber se esse e-mail está ou não bem escrito, se gerou a entropia, ou seja, a falha na comunicação ou não. Então, podem ser perguntas relacionadas à comunicação, à língua, à linguagem, à coesão e coerência, tudo bem? Então, isso pode ser solicitado de diversas formas. O vestibular da Unicamp, inclusive, já chegou a pedir isso daqui como um formato de redação. Então, é importante que você entenda as características e como criar um e-mail. Como eu sei que o seu tempo é valioso? Como eu respeito o seu tempo? O que eu coloco? Eu coloco já de cara o que você vai aprender ao longo dessa aula. Então, se você chegar no final dessa aula comigo, eu garanto a você, eu garanto, que você vai entender como identificar um texto tipo e-mail. Um texto do gênero e-mail, tudo bem? Então, você bate o olho, obviamente, você sabe que aquilo ali é uma característica de e-mail. Compreender as características desse texto. Sim, o e-mail não deve ser escrito de qualquer forma. Estou saindo da frente para você conseguir copiar. Um e-mail não deve ser escrito de qualquer forma. Ele tem características, ele tem uma estrutura. Eu sei que muita gente está surpresa e você vai aprender isso a partir de agora. Formular corretamente um e-mail seguindo as técnicas. Eu vou te mostrar como que é um e-mail errado, como que é um e-mail escrito de forma errada. E eu vou, obviamente, te mostrar como que é um e-mail escrito da forma correta. Como que você está lá no seu ambiente de trabalho, ou criando a redação da sua prova, ou lendo um texto do gênero e-mail na sua prova. Você identifica e entende se ele está correto ou não está correto. Beleza? Vamos lá. O e-mail é um gênero textual que fica ali dentro da classificação dos tipos dissertativos. Beleza? Ele usa ali um pouco da estrutura dissertativa. Por isso que ele se classifica dessa forma. Olha só o e-mail. Uma das formas mais usadas para se comunicar atualmente. Certo ou errado, gente? Ah, professora, não. Nós usa o bagulhinho aqui na mãozinha aqui rapidinho. Tudo bem. Mas dentro de grandes corporações, o e-mail é a forma correta de estabelecer comunicação com diversas equipes dentro da empresa. Tudo bem? Ele é a maneira correta de você sempre deixar documentado corretamente tudo o que precisa ser feito, ou o que foi feito, ou o que pessoas precisam ser informadas, deixando todos a pá referente a determinado assunto. O e-mail você pode falar com 300 pessoas ao mesmo tempo e todos estarão a pá de determinado assunto, certo? Desde que utilizando a técnica correta e estabelecendo comunicação eficaz. Ele é um substituto da carta, né? Atualmente a gente manda mais e-mails, né? Antes a gente, sei lá, você ia falar com um parente seu que mora em outro estado, era muito comum utilizar-se ali a carta. Hoje utiliza-se o e-mail, utiliza-se outros tipos de redes, outros app para estabelecer essa comunicação, beleza? O e-mail, diferente do que todo mundo pensa, ou se você nunca parou para pensar sobre isso, ele tem sim regras e técnicas. E é isso que eu vou explicar para você a partir de agora. Quais são as regras e as técnicas para escrever um e-mail? Olha só, primeira regra importantíssima. Escreva e-mails curtos. Não, e-mail não é lugar para testão, principalmente se estamos falando aqui de um ambiente corporativo ou se estamos falando de uma prova. Normalmente, quando eles colocam um e-mail em uma prova, ele não é um e-mail gigante, ele é um e-mail mais curtinho, que ele está bem escrito ou não, mas ele é sempre curto. O e-mail, ele tem que ser curto, ele tem que ser objetivo. Escrever um e-mail curto é importante para a vida, é importante para empresas, é importante para uma comunicação efetiva, porque quanto mais longo é o seu e-mail, maior a chance de você se enrolar e colocar coisas lá repetidas, causar redundância, já está falando demais. Então, o seu e-mail, ele tem que ser claro e objetivo, não pode ser longo, beleza? Outra coisa importante, outra coisa importante, limite o e-mail a apenas um assunto. Como assim, professora? Você não pode tratar mais de um assunto dentro de um e-mail. Então, se você está organizando um evento da sua empresa, não é interessante que você fale sobre o número de pessoas que vão na festa, a decoração da festa, a alimentação, o buffet da festa, você fala tudo no mesmo e-mail, isso não é legal. O interessante é que você fale o quê? Cada assunto em um e-mail diferente, para que a pessoa, inclusive, receba isso de uma maneira organizada, beleza? Então, toda vez que ela buscar lá na caixa de entrada dela, você coloca lá o assunto bonitinho, buffet para festa de final de ano, empresa X, beleza? Aí você coloca lá, número de participantes, festa de final de ano, empresa X. Então, toda vez que a pessoa buscar, ela consegue achar a informação de maneira assertiva e rápida, beleza? Ela não precisa ficar lendo 30 e-mails, porque você misturou os assuntos. Mais de um assunto, faça e-mails separados. Organização para encontrar as informações. Então, como eu disse, se a pessoa precisa saber somente sobre o buffet, ela busca lá naquela área de pesquisar do e-mail, buffet empresa tal. Então, ela já vai achar seus e-mails falando só sobre o buffet. Show de bola? É importante que você nunca coloque mais que um assunto por e-mail. Escreva e-mails claros. Como assim, professora? Evite abreviações. Eu vou colocar aqui os principais erros praticados no e-mail, hein? Evitar abreviações. Tomar cuidado com a gramática, com a vírgula, porque a vírgula muda o sentido daquilo que você queria dizer. E às vezes você manda um e-mail lá dentro, por exemplo, da sua empresa, colocando uma vírgula no lugar errado e você pode mudar totalmente a decisão de uma equipe. Beleza? Sim, irei. Sim, não irei. Tudo bem? Não irei. Não, vírgula. Irei. Isso muda completamente o sentido daquilo que você queria dizer. Então, tome muito cuidado. Coloque-se no lugar do outro e evite. Repetição. Como assim? Olha o exemplo de repetição no e-mail. Você consegue verificar se você consegue, para mim, continuar com este procedimento? Você consegue verificar se você consegue, para mim, verificar se você consegue, para mim, verificar, continuar com este procedimento? Uma repetição desnecessária. Tudo bem? Você consegue verificar se dá para continuar com este procedimento? Aí explica qual que é o procedimento. Tudo bem? Erro de formatação. Bom dia. Esse dia aqui, esse D maiúsculo, não existe, gente. O correto é bom dia. Opa, aqui não é um sinalzinho, não, hein, gente? É um pinguinho. Bom dia, vírgula. Beleza? Então, cuidado com esses erros de formatação. Você não precisa dar ênfase colocando uma palavra com nome próprio, porque ela não é nome próprio. Beleza? Erro de digitação. Erro de digitação. Quaisquer dívidas, entre em contato. Coitado de você. Eu sou a primeira pessoa a responder. Ah, dívida, amor? Assim que eu tiver uma, já te mando na hora o boletinho aí, para você pagar para mim. Cuidado. Isso daqui pode gerar confusão nas informações. Olha só. Estamos enviando o nosso cornograma de trabalho. Eita, que isso daqui pode mexer com a cabeça de muita gente, hein? Com a cabeça de muita gente, não. Então, tá bom. Cuidado com os erros gramaticais, hein? Muito cuidado. Porque isso daqui pode ser ruim, inclusive com a sua imagem ali, com o seu chefe, com a sua organização. Beleza? Erro gramatical. Acontece? Acontece. Mas você tem que prestar muita atenção, tá? Eu resolvi o problema e peço para que seja testado novamente o sistema. Gente, errar é humano. Só que principalmente quando a gente está falando de um e-mail de empresa, esse tipo de erro gera um mal-estar ali do outro lado, tudo bem? Isso pode parar em pessoas que não seria legal. Isso pode prejudicar a sua imagem dentro da empresa. Então, fica a dica ali. Sempre releia, releia com muita atenção antes de enviar o e-mail. Olha só, outro ponto importante do e-mail. Informe exatamente o que você quer. Como assim, ó? Termine o e-mail sendo muito claro. Olha só o exemplo que eu coloquei para você, ó. Às vezes você precisa escrever um e-mail e tem algumas informações a mais ali. Então, você pode terminar o e-mail falando assim, ó. Resumindo, eu preciso disso. Arrume as gavetas do escritório. Ligue para o serviço de limpeza. Então, você colocou até em tópicos para a pessoa entender exatamente o que você precisa. Isso é muito importante. Você está sendo claro com a pessoa. E aí, se faltar um desses tópicos, você pode cobrar dela muito mais efetivamente, beleza? Escreva o assunto só depois de terminar o e-mail. Muitas vezes a gente, né, coloca lá o assunto do e-mail. É a mesma coisa que você começar a redação escrevendo o tema. Está errado. Porque você vai conseguir entender melhor o tema do e-mail com mais clareza depois que você terminar de escrever o e-mail. Aí, você vai ter mais clareza e conseguir especificar o assunto mais pontualmente para quem vai ler. Beleza? Então, escreva o assunto somente depois. Isso aqui é muito importante. Os destinatários ou o destinatário é a última coisa que você coloca no e-mail. Por quê? Sempre deixe em branco, porque se você enviar aquilo ali acidentalmente, você pode gerar um constrangimento. Ou, às vezes, você pode mandar para uma pessoa que nem era para estar ali. E, às vezes, você está falando um assunto referente àquela pessoa. Tudo bem? E ela não poderia estar no e-mail. Então, é muito desagradável. Olha só. Previne o embaraço de enviar e-mail pela metade. Às vezes, você só está digitando o e-mail. Não dá um tweet no computador que a gente clica assim e, de repente, envia um negócio que a gente nem estava fazendo aquilo? E, de repente, ele faz sozinho? Porque o computador tem vida própria. Previne falar coisas que não deve para pessoas que não devem. Às vezes, essa pessoa... Às vezes, nós estamos falando ali... Você imagine uma pessoa responsável pelo RH de uma empresa. E o chefe pede ali a demissão dessa pessoa. Tem que solicitar a demissão. Seja lá qual for o motivo. E, sem querer, essa pessoa está ali como destinatário do e-mail. Você imagine a confusão que isso pode gerar. Beleza? Então, tomemos cuidado. Especialmente quando há algum tipo de reclamação. Às vezes, você vai fazer uma reclamação de algo que aconteceu. E você coloca essa pessoa que você está fazendo a reclamação também no destinatário. Muito cuidado. Exemplo de e-mail mal escrito. Exemplo de e-mail mal escrito. Vou colocar grandão aí para você. Dá uma olhada. Assunto. Lá no assunto, ao invés de você colocar alguma coisa realmente plausível, você coloca Ei. Opa! Então, está bom. Ei. Oxe. Lembra daquilo que falamos outro dia? Eu preciso saber mais coisas para fazer aquilo. O que você acha do novo lugar? E se a pessoa conversou com você faz 15 dias? Isso tinha que estar claro aqui. O que a gente falou naquele dia? Que novo lugar? Do que a gente está falando? É um evento? É uma festa? É um novo escritório da empresa? O que a gente está falando aqui? E-mail. Assunto do e-mail. Ei. Ei? Não fala o assunto. O assunto não é Ei. Tudo bem? Isso é um e-mail mal escrito. Você não fala o assunto que falamos outro dia. Precisa saber mais coisas daquilo. O que é aquilo? O que você acha desse novo lugar? Que novo lugar? Do que é? Você não especificou nada. Agora, este é um e-mail terrível. O assunto não dá indicação sobre o que está escrito. A mensagem assume que a outra pessoa lembra o que foi conversado anteriormente. Você nunca pode pressupor que a outra pessoa lembra. Combina dois tópicos diferentes e ainda termina com uma pergunta mal feita. Ou seja, tudo errado. E você vê que é um e-mail curto. Porém, mesmo sendo um e-mail curto, está muito mal escrito. Um e-mail correto. Um exemplo de um bom e-mail aí para vocês. Dá uma olhadinha. Assunto. Novo local para o seminário. Bom dia, Eduardo. Em relação ao que falamos ontem sobre a mudança de lugar para o seminário de 30 de agosto. Você poderia dizer-me, por favor, o nome e endereço do novo local. Você acha que o espaço é adequado para 500 pessoas? Olha só como é um e-mail breve. É um e-mail curto. O assunto deixa muito claro sobre o que eu estou tratando. Novo local para o seminário. Eu estou falando com este destinatário de uma maneira muito clara. Estou sendo, inclusive, cordial. Estou dando um bundinho, boa tarde, boa noite para essa pessoa. E em relação ao que falamos ontem. Aí eu não viro e pressuponho que a pessoa saiba sobre o que nós falamos ontem. Eu explico o que nós falamos ontem. Sobre a mudança do lugar para o seminário. Que será no dia 30 de agosto. Então ninguém pode te cobrar que você não falou a data. Beleza? Você poderia dizer-me, por favor, olha a educação. O nome e o endereço do novo local. Então a pessoa pode responder aqui. Já respondendo este tópico. Você acha que o espaço é adequado para 500 pessoas? E ele também já te responde. Você consegue obter as respostas que você precisa para passar isso aqui para frente. Principalmente se nós estamos falando de uma empresa. Beleza? Você gostou? Você sabia todas essas técnicas de e-mail? Você está surpreso com alguma técnica? Coloca aqui no comentário para mim. Qual foi aquela que você falou? Eita, professora. Essa daí eu não imaginava não, hein? Essa daí eu achei loucura, hein? Você conhecia as técnicas para escrever um e-mail? Sim ou não? Escreve aqui para mim que eu quero saber, beleza? Olha só. Quer ter acesso aos meus cursos completos? Redação, gramática, interpretação e compreensão de texto. Tem história? Tem geografia? Ah, eu tenho equipe completa, hein? Meus professores de humano são melhores. Você pode só ficar doido com meus professores, hein? E, claro, correção de redação para você. Redaçãoengramatica.com.br Lembrando que as matrículas da minha nova turma já estão abertas. E elas sairão fechadas. Se você chegar lá na plataforma e estiver fechada, você tem que esperar abrir a nova turma, beleza? E não deixe de me seguir no Instagram, besta. Vai me seguir lá. Tem dica lá, as loucuras da minha vida lá. Além da dica de redação, gramática, interpretação e compreensão de texto. Faça o quiz. Faça um monte de coisa bacana lá para você também, tá bom? Eu encontro você na nossa próxima aula. Não deixe de sentar o dedo no like. Inscreva-se nesse canal. E tá vendo esses dois vídeos que estão aparecendo aqui embaixo? Vai lá assistir que eu sei que você está precisando, tá bom? Um beijo carinhoso para você. Até a nossa próxima aula e tchau.